Música Olha aí, que lindo, um abraço, beijo da esposa, que maravilha, grande presentão hein Rubinho, cansado ali ó, é, com câimbra aqui, faz um alongamento, beleza hein, esse é uma dor gostosa hein cara, fala a verdade, é, esse é um suor que vale ouro cara, boa Edvando, boa garoto, muito bem. A pista é muito dura, a subida é muito forte, não tinha onde descansar na prova, mas resolvi atacar no começo, fazer força do início ao fim, fiz careta no começo ao fim, fiz força mesmo no limite, nossa, dois altos, não vi a hora de acabar, o que falou faltava 15 minutos, não pensei que faltava muito ainda, mas consegui registrar a dor, o cansaço foi exausto mesmo, Mas então de parabéns a organização, evento desse tem só a crescer, o público aí, todo mundo torcendo, todo mundo aplaudindo, isso é legal, isso é bacana pro esporte. E você não é fraco não, é o bicampeonato cara, e a grana é real, em peso colombiano cara. Vim, eu não vi tanto treinado pra essa prova, porque eu tô treinando muito pro Pan-Americano, mas valeu pelo esforço, foi uma prova muito dura, teve balde eu ter conseguido um bicampeonato aí, tô muito feliz, E agora é se preparar mesmo pros Jogos Pan-Americano, que vai ser bem fundo mesmo lá, aqui eu usei como a primeira volta nos Jogos Pan-Americano, que ia ser no limite o tempo todo, Então usei essa prova de hoje como a primeira volta nos Jogos Pan-Americano, tô muito feliz, que eu tô muito forte no início, agora é fazer um trabalho pra sustentar isso até o final. Valeu garoto, até que derrubem o Zé Valeriano, segura aí, segura aí, segura aí. Segura, por favor, segura. Opa, roubei, meu bem. A prova dura, do início a galera foi muito forte, consegui administrar uma parte do início, mas no final deu uma pesada, Mas consegui sair com a vitória e ceder a campeonato, só isso eu vi e tô muito feliz. Sim, lá foi, foi bem duro, na altitude também, a 2.600 metros, senti muito, mas aqui com o calor dos manos brasileiros. E com o torcedor especial, né? Parabéns da vez, senhor. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Tchau, 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 tchau.